Meu objetivo com esse vídeo é muito simples. Eu quero te dar três dicas de estudo super rápidas, super práticas, que você pode começar a aplicar hoje mesmo para se tornar um estudante melhor e, consequentemente, um programador melhor. E a dica número um é comprometa-se com o seu estudo. E por se comprometer com isso, eu quero dizer o seguinte. Você tem que reservar na sua agenda um espaço em que você não vai fazer nada além de programar. Tem um espaço ali de meia hora, uma hora por dia que seja, ou por semana, se sua agenda já for bastante lotada. O simples fato de você ter esse espaço faz toda a diferença para a sua sensação de comprometimento com aquilo e para o tempo que você vai gastar com aquilo. Porque, querendo ou não, se você não tiver um horário específico para fazer isso, você vai fazer quando der vontade. E no início pode dar vontade frequentemente, né? Você vai ter aquela animação, vai ter aquela vontade de ver um vídeo legal e fala, pô, vou lá programar. Mas, com o tempo, essa vontade, ela some. E ela vai ser substituída por outras coisas, por outros projetos que aparecem, por outras, sei lá, coisas na sua vida. Então, é muito importante que você tenha aquele horário reservado. Aquele horário, ele não vai, de repente, ser substituído por uma academia, ele não vai, de repente, ser substituído por um rolê, alguma coisa que você queira fazer aleatória. Ele é o seu horário de programação. E uma coisa muito importante para esse horário é que ele seja de estudo realmente. Não é horário para você ir atrás de material, para você encontrar bons vídeos, encontrar videoaulas, encontrar livros. Não. É horário para estudar. Sempre que a gente está empolgado com alguma coisa, é muito fácil para a gente começar a ir atrás de material, salva livro, baixa PDF daqui, baixa PDF dali, e passar uma, duas, cinco horas fazendo isso e não estudar nada. E a segunda dica é o seguinte. Saiba medir seu progresso. Porque muita gente acha que um programador, ele é produtivo, na medida que quanto mais linhas de código ele escreve, mais produtivo ele é. Ou quanto mais problemas ele resolve, mais produtivo ele é. Ou, sei lá, quanto mais material você estudar, mais produtivo você é. E a verdade é que essas métricas, elas ignoram uma coisa. Fazer coisas difíceis na programação leva tempo. Então, às vezes, para você pegar um conteúdo fácil, realmente, ok, você consegue resolver dez problemas num dia, se você estiver fazendo problemas de somar, problemas de subtrair ou matemática ali. Mas aí você vai, começa a evoluir o conteúdo, começa a ver coisas cada vez mais difíceis, você vai percebendo que você vai levando mais tempo. Muitas vezes o iniciante, ele sai desses problemas difíceis, né? Às vezes ele vai aprender outra linguagem, porque ele quer ficar naquele básico, ele quer se sentir produtivo, né? Então, fuja dessas métricas. Um dia produtivo para você tem que ser um dia em que você conseguiu cumprir suas horas. Ou seja, você se comprometeu a estudar duas horas por dia. Se você estudou duas horas naquele dia, foi um dia produtivo. Eu mesmo já estou há uns dois dias parado num problema, num projeto que eu estou resolvendo. E se você for pensar por linhas de código, problemas resolvidos e tudo mais, eu não estou sendo nem um pouco produtivo. Ainda assim, eu já coloquei umas 18 horas só nesse problema específico. Então, eu sinto que eu estou progredindo de alguma forma. Por mais que eu não esteja resolvendo ele, eu estou aprendendo coisas que estão me ajudando a formar uma solução, a construir uma solução. E a minha terceira dica é a seguinte. Ignore dicas e conselhos alheios ao seu objetivo. Como assim? Você provavelmente já passou por isso. Você está lá estudando um conteúdo, você criou o seu objetivo, criou o seu plano, está comprometido, está animado, está conseguindo ser produtivo naquele plano. E aí você está estudando lá a linguagem X. E vem o seu amigo que, bom, está no mercado de trabalho, ou então ele faz outra coisa, faz outro curso, em outra faculdade. Fala o seguinte. Linguagem X não está com nada. Bom mesmo é a linguagem Y. Você tem que usar a linguagem Y. E ele te apresenta uma série de argumentos que podem até ser convincentes. E você fala, cara, pior que é mesmo, eu estou perdendo tempo com a linguagem X, vou mudar para a linguagem Y. E aí você joga fora tudo o que você fez com a linguagem X e vai para a linguagem Y. Algumas pessoas parecem que são viciadas nesse processo. Toda semana sai um framework novo de JavaScript, a pessoa está lá, aprende o framework, aprende, refaz tudo ali, aprende a refazer tudo o que ela sabia naquele framework, para na semana seguinte mudar para um outro framework. Tá certo que tem muitas vagas que exigem que você saiba várias tecnologias, então você tem que aprender mais de uma tecnologia ao longo da sua carreira. Mas as vagas que exigem que você saiba essas tecnologias, elas não exigem que você saiba só o Hello World. Porque normalmente essa pessoa que está aprendendo 20 linguagens ao mesmo tempo, ela é um criador de Hello World. Ela sabe fazer Hello World em 20 linguagens diferentes. Mas qualquer coisa mais difícil essa pessoa não consegue. Então a dica que eu te dou para você progredir tranquilo nos seus estudos é o seguinte, fecha os olhos, tampa os ouvidos para qualquer coisa que está desalinhada com o seu objetivo. Você quer aprender JavaScript? Cara, vai fundo. Se eu falar de Python em um vídeo meu, não fica pensando, pô, eu devia aprender Python. Não. Você pode até falar, vou aprender Python, mas daqui a seis meses. Você já está aprendendo Python e alguém te falar daquele framework ultra legal para fazer aplicativo com JavaScript? Cara, daqui a um ano eu vou aprender. Principalmente se você for iniciante. Para quem é iniciante isso é mais importante ainda. Iniciantes eles não devem ter contato com 10 linguagens de programação nos seis primeiros meses de aprendizado. E isso com a internet agora é muito fácil. É muito fácil a gente cair nesse erro de sair por aí pesquisando tecnologia achando que vai ficar ninja em todas e vai ganhar com isso. Na verdade você só está perdendo o seu tempo. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. E eu quero pedir para você o seguinte. Durante esse vídeo provavelmente vem alguma linguagem na sua mente, alguma coisa que você quer aprender, alguma tecnologia, algum conteúdo. Enfim, alguma matéria na qual você quer aplicar essas dicas. Então eu quero que você comente aqui embaixo qual que é a linguagem, o que você vai aprender com essas dicas que eu te dei. E de preferência já se compromete aí nos comentários também. Coloca aí qual que é o horário no qual você vai estudar e com qual frequência. Compartilha aí que de repente as outras pessoas podem se inspirar com o que você compartilhou. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando porque outubro vai ter muito vídeo por aqui. Beleza? Por esse vídeo é isso e até a próxima. E aí Obrigado.